Agora aperta o seu final, diretamente de Dúlva Isabel Criando o Mestre Mourinho Vai no sul do Raquel Moreira É um monstro, é um monstro Raquel Moreira É tabaque, não de pau Aqui não tem tabaque É tabaque, não de pau É tabaque, não de pau Não tem mais nada Não pode baixar o seu É tabaque, não de pau 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 É tabaque, não de pau